Oi, sou a Eliane Contreiras e vou fazer agora uma tapioca funcional com recheio doce. Agora eu vou preparar a massa da tapioca doce e para deixar ela funcional eu vou usar uma colher de coco em lascas. Aumenta a quantidade de fibras, de gordura boa e duas colheres da goma de tapioca. Se precisar você pode ajudar a espalhar com a colher, mas sem apertar a goma, porque senão ela fica muito ressecada. Agora você abaixa o fogo para colocar o recheio. Eu vou usar banana e a banana eu levei um pouco no micro-ondas para ela ficar mais macia. Se quiser você pode pôr canela um pouquinho, é antioxidante, tira a vontade de comer doce, colocar um pouquinho de nozes que tem gordura boa e umas lascas de chocolate meio amargo. Quanto mais cacau o chocolate tem, mais antioxidante ele é. É só virar e tirar. Agora eu vou fazer o recheio da tapioca com maçã. Também coloquei no micro-ondas por 30 segundos. Para deixar a massa da tapioca com mais valor nutricional, eu vou acrescentar a quinoa em flocos. Uma colher de sobremesa só, para duas da goma de tapioca. Agora eu vou colocar o recheio. A maçã aquecida no micro-ondas, rodelas de morango, a goji berry hidratada para ficar macia, molinha, mas gostosa. E se você quiser, um fiozinho de mel. Se você quiser também, pode pôr um pouquinho de chia. É só dobrar. Pronto! Tapioca doce, morango e maçã, banana e chocolate.